Se inscreve no canal, o melhor canal de cortes da internet Você vai ver as melhores partes dessa conversa e de todas as outras E se inscreve aqui nesse, dá o like Salve, salve família Tomazini420 mandou O que você diria para um suposto bilionário Que se diz patriota, anda de Brasil Pra cima e pra baixo, mas usa a estátua da liberdade E só nega milhões de impostos Que poderiam salvar vidas nessa pandemia E mesmo assim compra um jatinho Esse suposto empresário eu acho o povo burro Ih, cara, críticas Olha só, eu vou desfazer toda essa Narrativa, né É uma narrativa, né Por que você está falando que você só nega impostos? Olha só, vamos lá A história começa Parte por parte, vamos lá Vai, lê a primeira parte O que você diria para um suposto bilionário Que se diz patriota Para aí, para aí, patriota aí Que se anda de Brasil Pra cima e pra baixo, mas usa a estátua da liberdade Para aí, para aí, para aí, olha só A estátua da liberdade É um símbolo mundial Dado Pela França, para os Estados Unidos Que representa você Nós lemos aí hoje Uma... A escritura da estátua da liberdade doada Pela França, para os Estados Unidos Quando ela fez 100 anos de independência Então, o nosso símbolo significa isso Não é um símbolo americano É um símbolo da liberdade Nós fomos o primeiro A primeira empresa quase do Brasil A trabalhar sábados, domingos Feriados, horários alternativos É... Damos a liberdade Quem conhece a nossa loja É uma loja maravilhosa, né Sem cerca É dentro Espaçosa A liberdade de poder comprar A liberdade de poder falar A liberdade de pensamento É isso que representa A estado da liberdade Não tem nada a ver De um símbolo americano Eu andando É... E do que veio de lá de trás Tem que ver que Não... Isso não foi criado nesse governo Essa... Essa bagunça que está aí Não foi criada agora Nós tentamos Tentando desmontar os nós Que fizeram nos últimos 30 anos Não é isso? Então... Continua Estado da liberdade já foi Tá Sonega milhões de impostos Que poderiam salvar vidas nessa pandemia É... Olha só Sonega milhões de impostos Narrativas Colocadas nos factóides Sonega milhões Mas paga bilhões Não, mas escuta Olha só Por quanto que eu sonego Na época da... Na época da... Das eleições A Folha de São Paulo Fez uma Fez duas A última coisa que eles fez Que eles fizeram foi No último... No segundo turno Ou no primeiro turno A eleição era no domingo Eles soltaram uma página É... Não era página ímpar Era página... É... Par Uma página toda Tentando me desfazer Toda, toda Sonegação Tal, tal Pra quê? Pra tentar tirar voto do Bolsonaro Pra destruir reputação O que que faz a esquerda? Tenta te destruir Pra que as pessoas não acreditem Naquilo que você fala Agora imagina Uma empresa que esse ano vai faturar 14, 15 bilhões Que vai pagar Entre impostos e benefícios 3,5 bilhões Falar de Não, mas Ele não pagou Isso do INSS Se eu não pago Um tributo Você não consegue pegar imposto Você não consegue pegar CND Você não anda no país É o que nós falamos Em outros países Você quebra Eles dão a chance pra você Você quebra Estou falando de quebrar Aqui no Brasil Se você atrasar Você está fudido Você não pega empréstimo Esse cara normalmente É um cara de esquerda Que deve trabalhar em alguma coisa Porque não conhece Como é que funciona A legislação brasileira Você se deve Alguma coisa Você não anda Nesse país Então Zero de imposto Em dia Aliás Eu até trouxe Eu sabia que isso ia Ia cair Na prova aqui Eu trouxe Eu trouxe Uma CND Aqui né Ele chega uma CND Conta pra nós É CND Pra esse cara aqui Certidão negativa de débito Ah Certidão negativa de débito Eu trouxe aqui Zerado Você conseguir uma certidão Negativa de débito É foda Porque Como a gente constrói E tem lojas pelo Brasil Todo De repente Alguma coisa Acontece Alguma coisa E eles Pá Né Pode De repente Alguém não pagou Um tributo Alguém não pagou De uma loja Dá 160 Não Não Mas assim ó Porque a gente trabalha Com muita gente Trabalhando pra gente E aí eles Tem que pagar coisas Pra gente De repente não paga Então a gente tá O dia todo Olhando ali Pra se houver Alguma coisa de Não é só negação Alguma coisa que acontece De errado Nessas Centenas e centenas De tributos Que é bem fácil Que é bem fácil De repente é 20 reais 30 reais Uma guiazinha Alguma coisa assim Né Simples Né Pra entrar ali Então hoje trouxe A certa Mas isso aqui eu já mostrei Desde as eleições De De 2018 De 2018 Porque assim ó É retóricas E narrativas Que eles montam Pra poder Vender O candidato deles Não, não, não Mas nós estamos No candidato certo Porque nós somos Tudo honestos Né Nós somos Pagadores de impostos A maioria desse pessoal De esquerda Nem empresa tem Se inscreve no canal Melhor canal de cortes Da internet Você vai ver as melhores Partes dessa conversa De todas as outras E se inscreve aqui nesse Dá o like Fala aí Salve, salve família E ele